As vezes fico pensando por que tem que ser assim Gostar tanto de alguém que sequer lembra de mim É o viver sem viver, um negócio esquisito A gente não vê beleza nesse mundo tão bonito Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Cada 24 horas nasce sol e nasce lua Só meu dia de ver